Onde cruz se erigiu Dela o dia surgiu Com emblima de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário brilhante baixou Essa luz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar o perdão Mas me alegro na cruz Dela vem graça e luz Dela vem graça e luz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Eu levarei Eu levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha e a dor Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele do lar Uma parte da glória Uma parte da glória em te ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz